Pantera Negra Wakanda para sempre já entrou nos cinemas e é um dos melhores filmes do ano. Por isso, no vídeo de hoje eu vou falar de tudo que eu achei desse filme com spoilers. Afinal, é o melhor filme da fase 4? Já adianto que sim! A fase 4 abriu com chave de ouro com WandaVision e encerrou com chave de ouro com Pantera Negra Wakanda Forever. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rafael e se você gostou desse filme do Pantera Negra, clica no like e me fala aqui nos comentários o que você achou desse filme. O filme é muito bom, eu gostei demais. Esse é um filme mais sério, mais dramático, não é uma comediazinha como Thor, Amor e Trovão. Pantera Negra Wakanda para sempre mostra que a Marvel não precisa o tempo todo ficar fazendo filmes com piadinhas do começo ao fim. As melhores partes do filme do Pantera Negra 2 são justamente as partes de drama. Aquela cena da Rainha Ramonda falando que perdeu tudo enquanto dispensa o Koi, que cena! Assim como também aquela outra cena da Shuri encontrando o Killmonger, entre várias outras cenas. O filme já começa de uma maneira tensa, mostrando a Shuri desesperada para encontrar uma cura para o T'Challa, que estava com uma doença e acaba morrendo. Aí vem o funeral do T'Challa, e aí já pega no coração. Interessante que o filme é uma mistura de realidade com ficção, porque o Chadwick Boseman ficou 4 anos lutando contra essa doença e não contou para ninguém além de sua família. Então quando ele faleceu foi um grande baque. E no filme a Shuri fala que o T'Challa já estava com uma doença há muito tempo, mas não tinha falado para ninguém, até que veio a falecer, como foi com o Chadwick Boseman. Isso tudo só deixa um filme com um peso maior, você sente tudo o que acontece, sente a perda do T'Challa. As atuações então? Angela Best manda muito bem e carrega esse filme nas costas. Letitia White também não fica atrás. As duas atrizes roubam as cenas no filme, e o jeito que cada uma lida com o luto do T'Challa. Isso porque vai muito além do filme, é algo real e sincero. A Shuri tem toda sua jornada de desenvolvimento e amadurecimento, até ela de fato se tornar a Pantera Negra e ser a grande protetora de Wakanda. E faz sentido as decisões tomadas em relação a ela, e faz sentido ela assumir o manto. Afinal, o mundo tirou muito dela. E quando Namor matou a Rainha Ramonda, ela fica com tanta vingança no coração, que ela consegue recriar a erva coração, toma a erva coração e vai parar no plano astral. Onde ela encontra o Killmonger, que foi o Pantera Negra que mais teve ódio no coração. Então assim cara, a jornada da Shuri nesse filme, foi de bater palmas. Wakanda para sempre é uma grande homenagem para o Chadwick Boseman. Honra o legado que ele deixou, e apresenta uma grande mitologia, que é a cidade de Talocan. Ah, e a trilha sonora é impecável. Ela te prende na história, ao mesmo tempo que é um complemento para as cenas serem melhores do que já são. Apesar de ser um filme sério, mais adulto da Marvel, ele tem umas piadinhas uma vez ou outra, mas não é nada que atrapalhe o tom do filme. É sem ficar forçado, e são poucos momentos de piadas. A maior parte do alívio cômico fica com a Heather Williams, que é uma outra personagem legal no filme. A Dominique Torme está muito bem no papel, ela é extremamente carismática. E ela tem um papel semelhante ao da América Chaves no Multiverso da Loucura. Só que é melhor, porque lá no Multiverso da Loucura, se pegasse a América Chaves e substituísse ela por um objeto, não faria a menor diferença. Só que a Heather Williams, a Coração de Ferro, fica com uma impressão que não precisava estar na história. E isso é claramente a Marvel colocando ela no filme para ter uma sementinha para a série dela que estreia ano que vem. O que para mim foi a melhor coisa do filme é o Namur e toda a parte de Talocan. O Namur chega a ser um vilão, ele só quer proteger o seu povo. Mas acaba fazendo pelos meios errados, pela vingança. E isso faz dele o antagonista do filme e o contraponto da Shuri. Você se sibiliza com a causa do Namur. Ele é um cara gente boa até. Prova disso é quando ele mostra Talocan para a Shuri. Mas ainda assim tem a sua essência arrogante dos quadrinhos. Então você gosta dele, mas ao mesmo tempo tem ódio dele. Por ele imundar Wakanda e matar a rainha Ramonda. Namur vai ser que nem um Loki, começa como um vilão, mas vai ter um arco ao longo do MCU que vai passar desde anti-herói a um grande herói. Namur foi muito bom, a melhor coisa do filme. Mas faltou um pouco de desenvolvimento na sua jornada. As suas motivações não são bem desenvolvidas, apesar de serem muito boas. Eu ainda acho que o Killmonger foi melhor trabalhado como vilão no primeiro filme. Na luta final está rolando o conflito de Wakanda contra Talocan, enquanto está rolando a luta da Shuri contra o Namur. E a conclusão para acabar a luta dos dois, depois de quase ter se matado, é praticamente aquela frase. A vingança não é plena, mata a alma e a envenena. É meio que isso o motivo para eles pararem de brigar. Então eu acho que essa resolução do conflito poderia ter sido melhor feita. Mas a luta da Shuri contra o Namur foi muito épica. A Shuri arrancando as asas do Namur, o Namur quase matando a Shuri. Cara, a luta entre eles foi muito boa. Ponteira Negro Wakanda para sempre é um bom filme, mas não é perfeito. Tem problemas bem sérios. O filme tem o mesmo problema que os outros filmes da fase 4 tiveram. Ou seja, problemas no roteiro, várias conveniências, conexões forçadas, Um CGI exagerado que às vezes fica zoado. O CGI desse filme é superior ao dos últimos filmes. Só que tem umas cenas que deixa a desejar. Principalmente na batalha final. Outro problema é o roteiro e ritmo. O filme tem vários temas. A perda do T'Challa, quem vai assumir o manto, Namur e Talocan. Tem vários núcleos, como o dos Estados Unidos. Mas o filme não consegue transitar muito bem entre sistemas e núcleos. Óbvio que o filme não ia ficar o tempo inteiro se sustentando em cima da morte do T'Challa. Mas ele não administra bem esses temas. Por exemplo, uma parte foca na Hill Williams e esquece do Namur. Depois foca no Namur e esquece do núcleo dos Estados Unidos. Aí tem o Agente Ross com a Val. É tipo assim, o primeiro ato do filme é bom. O segundo ato do filme é mais ou menos. E o terceiro ato é melhor. Cara, a pior parte do filme é a parte dos Estados Unidos. A Condessa Valentina de Fontaine está completamente jogada no filme. Não agrega na história. Pelo menos nesse filme. Se futuramente fizeram uma conexão com os Thunderbolts, pode ser que faça mais sentido. Já o Agente Ross está perdidaço nesse filme. Ele está perdido. O que ficou parecendo para mim é que no primeiro filme do Pantera Negra tinha o Agente Ross. Ele foi um personagem legal, que a galera gostou. E aí a Marvel pensou, vamos trazer ele para o segundo filme. Mas não sabia onde encaixar ele na história. Então a gente fica meio perdido no filme. É um espião de Wakanda que ajuda o Wakanda, mas ao mesmo tempo não faz nada para mover a história. Essa coisa dos Estados Unidos ser o verdadeiro vilão do filme, que quer o vibranium de Wakanda e Talocan, e ser o responsável por colocar essas duas nações em guerra, poderia ter sido melhor desenvolvido. Sabe aqueles rumores que tinha do Doutor Destino estar nesse filme e ser o grande vilão por trás de tudo? Então, eu acho que isso foi planejado em algum momento. Mas chegaram à conclusão que o Doutor Destino iria roubar o foco do filme, aí substituíram o papel dele pelos Estados Unidos, meio que fazendo uma gambiarra e não ficou muito bom. Essa é a impressão que eu tive. O filme tem duas horas e quarenta. Essa duração é essencial porque tem muita coisa no filme, mas não foi bem usada e administrada. Por causa dos problemas de roteiro, o filme pode ficar meio arrastado. Mas não é nada que atrapalhe a sua experiência. Pantera Negra da Kanda para Sempre é o melhor filme da fase 4. Pra falar a verdade, ele tá pau a pau com Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas convenhamos, Homem-Aranha só ganha com o melhor, pelo fator nostalgia e de ter Tobey Maguire e Andrew Garford. Agora, se entrar em pontos mais técnicos e narrativos, roteiros e etc, aí o Pantera Negra ganha. Apesar de ser em volta para casa, ainda ser mais épico. Meu top 3 filmes da fase 4, eu diria que está assim. Em primeiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Em segundo lugar, Pantera Negra do Akanda para Sempre. E em terceiro lugar, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Agora eu quero saber qual é o seu top 3 de filmes da fase 4. Enquanto, Wakanda Forever é um excelente filme. Um dos melhores desse ano. É um filme que foge da fórmula Marvel, mas que ainda mantém um pouco da essência. É um filme emocionante e épico. Poderia ser melhor? Talvez, mas o que foi entregue me agradou. E para você ficar por dentro de tudo que está rolando na Marvel, no MCU, se inscreva e ativa o sininho. E me fala aqui nos comentários o que você achou desse filme, que eu quero saber a sua opinião. Eu vou estar lendo em todos os comentários. Esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!